Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre fórmulas de predição da frequência cardíaca máxima. Pessoal, é o seguinte, muitas vezes nós não temos como conseguir os valores reais da frequência cardíaca máxima de um indivíduo, porque para isso acontecer é necessário realizar um teste de esforço máximo, como por exemplo uma ergoespirometria. Muitas vezes isso não é possível. Então, o que acontece? As fórmulas de predição da frequência cardíaca máxima, que ao longo das décadas elas são estudadas, tentando encontrar um real valor, ou pelo menos uma estimativa de valor, é utilizada hoje como um bom parâmetro para a prescrição do exercício. Por isso, quando o profissional de educação física, ele não tem em suas mãos os valores reais obtidos por um teste físico, existe a possibilidade então de fazer uma estimativa da frequência cardíaca máxima. Ou seja, por mais que coincidentemente o valor seja muito próximo ao valor real, nós estamos estimando, até porque nós não temos o teste físico em esforço máximo para saber se de fato ele é real. Porém, dá uma garantia para o profissional de educação física para uma prescrição mais refinada. Então, existem uma diversidade de fórmulas hoje na literatura e, dependendo da população também que se é estudada, o profissional precisa saber e é importante salientar que todas elas são limitadas. Nenhuma fórmula é 100% fiel, até porque o teste de esforço também não é 100% fiel. Ele tem os seus problemas de viés de pesquisa, como acontece em qualquer teste físico, ok? Então, é muito importante saber das suas limitações. Mas, mesmo assim, é uma estratégia, é uma ferramenta bastante viável para a prescrição do exercício físico e deve ser usado com muita cautela. Muito cuidado na prescrição com base da frequência cardíaca máxima por fórmulas. Eu vou apresentar algumas fórmulas para vocês, para vocês terem uma noção quais utilizar, em quais populações, para que seja interessante uma prescrição cada vez mais específica. Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu trouxe as fórmulas gerais, que são bastante utilizadas na literatura. Existem polêmicas em virtude destas fórmulas, como, por exemplo, a fórmula de Carvoni em colaboradores em 1957, na década de 50, aquele famoso 220 menos idade, que é utilizado hoje na área da prescrição do exercício. Nós temos a fórmula de Jones e colaboradores em 1975, onde ele relaciona o 220 menos 65% da idade. Por isso, 0,65 vezes a idade. Então, vocês percebam que a idade é um parâmetro bem específico da fórmula de predição da frequência cardíaca. Tanaka e colaboradores em 2001, que é uma fórmula bem interessante, ela parece que é um pouco mais próxima dos valores reais, em alguns estudos mostrados já, tem a sua fórmula de 208 menos 0,7 vezes idade, ou seja, 70% da idade. Essas fórmulas que vocês estão vendo aí são fórmulas utilizadas para a população em geral, ou seja, masculino, feminino, jovem, idoso e assim por diante. Beleza? Vou mostrar para vocês agora fórmulas que são mais de características para o sexo feminino, como, por exemplo, a de Hossack, em 1981, que trabalha com 206 menos 0,597 vezes a idade. Nós temos a fórmula de Calvary, colaboradores em 77, que trabalha com a fórmula de regressão, 192 menos 0,7 vezes a idade. E tem uma fórmula que é um pouco mais próxima da realidade atual, que é a de Gulat e colaboradores, em 2010, onde se relaciona 206 menos 88% da idade. 0,88 vezes a idade. Percebam que esta fórmula tem uma particularidade. Esta fórmula, ela é indicada, olha só a palavra, indicada para mulheres acima de 35 anos de idade. Então, pode utilizar para mulheres, por exemplo, de 30 anos? Poder você pode, pessoal, só porque tem que tomar um cuidado, porque a limitação, ela aumenta, em virtude de estar um pouco fora do real padrão do que a fórmula foi validada. Bom, nós temos outras fórmulas que são mais para o masculino, como, por exemplo, a de Calvary, que é no mesmo estudo do feminino, só porque nesse caso, os autores fizeram conseguir encontrar duas fórmulas, uma para feminino e uma para masculino. O masculino tem esta fórmula, 201 menos 60% da idade. Sheffield e colaboradores em 65, eles lançaram de duas fórmulas, uma para homens sedentários e outra para homens ativos. Veja a diferença que tem. A diferença, ela está basicamente no valor da constante, que é 205 menos 41% da idade para sedentários, como vocês podem ver aqui, e 198 menos 41% da idade para homens ativos, como vocês podem ver aqui. Então, é importante você utilizar a fórmula de acordo com o nível de treinamento da pessoa, caso use esta fórmula. E tem uma fórmula bem interessante, que é a de Branco e colaboradores em 2004, onde esse estudo foi feito com corredores fundistas. O que é corredor fundista? São corredores do sexo masculino, nesse caso, nesse estudo, que praticam provas de longa duração, como por exemplo, meia maratona, a maratona, entre outras provas nessa característica de sistema energético, provas de fundo, de longa duração. Essa fórmula, ela é utilizada então com os valores 205 menos 70% da idade, 0,7 vezes a idade. E é importante salientar, pessoal, que esse estudo foi desenvolvido com participantes no estudo entre 15 e 40 anos. Então, essa faixa etária fica bem interessante para se trabalhar com essa forma. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como eu sempre trago nos meus vídeos, importante, para que a gente consiga entender de fato, na prática, como que a gente utiliza então os nossos conhecimentos. E eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, vamos supor que você tenha uma aluna, que seja uma mulher de 40 anos de idade, e você utiliza então a fórmula de gulat de 2010 e colaboradores. Percebam que, fazendo o cálculo 206 menos 0,88 vezes 40, que é a idade neste exemplo, nós temos então a frequência máxima de 171 batimentos já arredondado, ok? É importante falar e ressaltar, lembrar, pessoal, é um valor estimado da sua frequência cardíaca máxima para esta mulher, tentando se aproximar cada vez mais da especificidade da fórmula. Se nós pensarmos, por exemplo, no maratonista do sexo masculino de 26 anos de idade, onde compreende a fórmula de branco e colaboradores, substituindo os valores na fórmula, nós temos então que a sua frequência máxima é de 187 batimentos. Muito bem, tendo estes valores, valores, e vejam só, são valores que nós estimamos, onde não se tem a possibilidade de realizar um teste de esforço máximo, a partir destes valores, de acordo com a individualidade biológica, nós vamos prescrever o exercício. Portanto, nós precisamos de estratégias para encontrar qual é a zona-alvo de treinamento, de acordo com a intensidade do esforço. Então, nos próximos vídeos, eu vou abordar isso com vocês, como que nós encontramos então a faixa de frequência cardíaca, ou seja, a faixa de batimentos para uma determinada pessoa, respeitando então a intensidade do esforço. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários, eu vou responder a todos com maior atenção, maior carinho. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo.